Dessa maneira, a gente passa para uma homenagem ao Angeli, cartunista de 65 anos, que anunciou o encerramento da carreira dele essa semana, por conta de um diagnóstico de apadia. E desde os anos 70, que ele criou vários personagens. Interessante, né, Zenin, que a gente estava para falar de Bob Guspe, que é esse filme que a gente vai comentar agora, há várias semanas. Estava aqui na nossa lista, a gente não conseguia chegar até ele, ia deixando ali de stand-by. E daí a gente vai poder falar agora sobre Bob Guspe num momento tão importante agora para a Angeli, que está deixando a carreira, uma carreira, enfim, de grandes personagens, de muita atuação e uma carreira brilhante. Pois é, uma carreira brilhante. A gente se acostumou a ler as tirinhas do Angeli na imprensa diária e também a ver os filmes que foram inspirados nele. Esse já é o segundo longa-metragem que é inspirado, é o mesmo diretor, César Cabral, e ele já tinha feito um filme anterior chamado Dossier Rebordosa. Para quem se lembra, a Rebordosa é aquela personagem boêmia, que é uma das personagens mais famosas, mais engraçadas, da galeria, da grande galeria de personagens do Angeli. Então, esse é o segundo longa-metragem, inspirado na obra do Angeli, e é muito legal. Você pega o traço do Angeli, ele está todo no desenho animado, e os personagens ganham vida, numa história maior, numa história mais comprida. E é o seguinte, esse Bob Guspe, que é aquele punk, ele quer se confrontar com o próprio Angeli, com o próprio autor dele, o inventor dele, porque ele ouviu falar que o Angeli ia matar o personagem, coisa que o Angeli faz, ele fez com a Rebordosa, ele matou a Rebordosa, e agora ele vai matar o Bob Guspe. E o Bob Guspe vai atrás dele para tirar satisfações e ver se consegue impedir a sua morte. Então, essa é uma aventura, vamos dizer assim, de um personagem contra o seu próprio autor. E, claro, que o Angeli, ele mesmo, aparece desenhado como um dos personagens dessa história em quadrinhos, que é muito legal, muito divertida e muito criativa. Tem personagens dele com os irmãos Gems Kowalski, cuja voz é do Paulo Miklos, o Titã, hoje é grande ator Paulo Miklos. O próprio Bob Guspe tem a voz do Milen Kortas, que é outro autor bastante conhecido. Aquele guru picareta que chama o Hala Ricota é interpretado vocalmente pelo André Abujanga. E a Rebordosa, por Grace Janoukas, são os intérpretes vocais, e que dão vida a esses personagens que compõem uma história que achei muito legal, muito divertida, uma história em quadrinhos, um filme de animação para o público jovem, mas também para o público adulto e mais maduro, que acho que pode se divertir muito. É uma dica legal para a gente, que anda tão carregado, com as nuvens tão pesadas em cima das nossas cabeças, para pelo menos a gente distensionar um pouco e dar umas boas risadas. E é muito bem feito, o traço do desenho é muito legal e a inventividade da história também é notável. É uma animação muito bacana mesmo. Ótimo, dica dada, pessoal. É um jeito de realmente desanuviar, mas agora a gente também acompanha com esse sentimento de que, poxa, ele parou de produzir, que pena. Não é? Mas que bom que tem esse arremoto também. Vamos para o próximo, vamos para uma estreia nos cinemas agora, pessoal, que é Fli, Nenhum Lugar para Chamar de Lar. Já jogo logo a palavra para você para termos tempos de falar sobre mais, inclusive. Fala para a gente sobre Fli. E, por acaso, também é uma outra animação. Você vê que a técnica de animação está sendo usada de uma maneira muito criativa. Antes, a gente associava os desenhos, os chamados desenhos animados, as coisas da Disney, da Pixar e tal, histórias, a maior parte delas, destinadas ao público infantil. E hoje você tem o Bob Cuspe, que é uma história mais destinada ao público jovem, adulto, e você tem esse Fli, que é uma coisa bastante inusitada, embora não seja pela primeira vez que isso aconteça, que é feito, mas que é um documentário em termos de animação. Quer dizer, usa-se o desenho animado para se contar uma história real. E o que é essa história real? É a história real de um personagem que existe, de fato, e que assume na história o nome de Amin, que é um nome fictício para a proteção dela própria, e que é um refugiado afegão e gay, homossexual, e que conta sua história no país de destino onde ele chega, que é a Dinamarca, depois de ter um péripro por vários países do mundo, uma fuga extremamente sofrida, porque ele começa a ser perseguido no Afeganistão, com a tomada de poder pelo Talibã e o fundamentalismo religioso, e aquele fundamentalismo persegue ele, ele tem que fugir, ele vai para a Rússia, da Rússia ele vai para outros países, até encontrar Guarida na Dinamarca, onde ele tem um amigo, que é esse cineasta, Jonas Poyer Rasmussen, para o qual ele conta a história. E esse Rasmussen faz o desenho para contar a história desse personagem real, que conta toda a trajetória dele de fuga, tudo o que ele sofreu, e agora o último desafio, o último não, mas o mais recente desafio da vida dele, que é se tornar uma pessoa aceita numa sociedade tão culturalmente diferente daquela sociedade de origem dele. É um documentário, assim, muito badalado, nos meios dos festivais e tudo mais, mas ele teve uma proeza, sabe, Thalita, nesse Oscar, ele concorreu como melhor documentário e como melhor animação. Ele concorreu nas duas, e melhor filme estrangeiro. Ele concorreu em três categorias, não ganhou nenhuma, mas a proeza é totalmente inusitada. Em 90 e tantos anos do Oscar, nunca, jamais um filme tinha concorrido nessas três categorias ao mesmo tempo. E ele é muito bom, ele é muito bom. O traço do desenho, vocês viram alguns trechos aí, ele é muito bem feito, ele é muito legal, e conta essa história, que é uma realmente, a gente fala muito de história de superação, essa é uma história de superação para valer, e em processo de superação ainda. é muito inteligente, muito bem feito, muito legal. É, dito, porque teve Valsa com Bachir, que foi o que ficou bastante famoso por ter uma animação também. Do Ari Follman, que é um filme de 2008, que também é um documentário em forma de animação, mas é raríssimo isso. Agora, você vê como a linguagem documental, antigamente, o trajeto documental era só aquele negócio das pessoas dando depoimento, aquele troço mais tradicional dando depoimento sobre um determinado fato real e não sei o que e tal. Hoje, o documentário está usando de técnicas ficcionais as mais diversas, inclusive da técnica de animação, e dá muito bom resultado. Suponho que, pelo pequeno número de filmes que existem assim, deve ser muito difícil de fazer mesmo. mas é uma técnica legal e que está sem ponto. Que bacana, ótimo. Vamos para, acho que a gente tem tempo para uma última dica, vamos para o streaming, que é prisão domiciliar, pode ser, a gente encerra com ele, vamos tentar? Que é um suspense, né? Traz para a gente, então. É um filme russo, né? Do Alexey German Jr., né? E que conta a história de um professor que coloca nas redes sociais, denuncia crimes de corrupção da prefeitura da pequena cidade onde ele vive. E, como consequência dessa denúncia, ele é colocado em prisão domiciliar na casa dele, obrigado a usar uma tordozeleira, e vai sofrer um processo por parte do prefeito. Então, há toda uma pressão em cima dele, né? E que ele vai ter que resistir, ele é um professor, né? Ele vai ter que resistir da maneira que ele puder. Esse é um filme, assim, muito filmado no interior, até pela condição dele. Ele está em prisão domiciliar, então, ele não pode sair da casa dele, ele pode ir até o jardim da casa dele, mas não além disso, né? E aqui, ele consegue uma mobilização de toda a sociedade, dos alunos que ficam do lado dele, mas também a pressão dos políticos pela condenação dele, porque, afinal de contas, ele está denunciando um crime de corrupção no qual existem vários culpados, mas vários cúmplices também na sociedade. É como se fosse essa cidade, como se fosse um microcosmo da sociedade como um todo, né? E de como existe essa pressão em cima das pessoas para que aceitem de boca calada os crimes que elas estão vendo acontecer, mas que, se denunciados, podem trazer consequências pessoais muito grandes para elas. A filmagem é de um tipo bastante despojado, é quase um documentário também, não tem nenhum encheio estético, nenhum movimento de câmara mais elaborado, elaborado, é propositadamente despojado para que você entre naquele ambiente e veja a luta e a resistência desse cara contra uma situação de opressão. É bem legal o filme, bem legal mesmo. E está no cinema virtual, está bom, pessoal? Nessa plataforma de streaming. Acho que temos tempo para mais um, que é Retratos de uma paixão. L.S. Lowry, que está na mesma plataforma. Está na mesma plataforma. O interessante desse filme é que tem no elenco a grande atriz britânica Vanessa Redgrave, uma grande dama do cinema mundial e ela faz o papel da mãe desse pintor L.S. Lowry, que é um pintor mesmo que existiu na Grã-Bretanha, um famosíssimo pintor e que é interpretado no filme pelo Timothy Spall. E esse filme é baseado muito no relacionamento, que é um relacionamento que hoje a gente chamaria de tóxico, entre uma mãe muito dominadora, que é a Vanessa, e esse filho que tem uma série de problemas, ele é tímido, ele nunca teve namorada, ele só vive dentro de casa. A vida dele, ele mesmo fala, eu sou um pintor, a única coisa que eu sei fazer é pintar. E ele pinta gente do bairro onde eles moram, que é um bairro proletário, ele gosta de pintar as pessoas da classe proletária. e isso é uma razão de conflito com a mãe porque eles vêm de uma família abastada que morava num bairro chique de Londres e que perderam tudo e que agora são obrigados a morar nesse bairro mais modesto que é um bairro proletário. E isso para o filho é uma alegria porque ele acha aqueles personagens maravilhosos e faz pinturas muito interessantes, muito bonitas e de um conteúdo humano muito grande. Então é um filme de relacionamento interpessoal, são duas pessoas interagindo, prática, entram alguns personagens aqui e ali, mas basicamente é de uma relação de mãe dominadora com um filho submisso, só que esse filho submisso tem uma saída muito importante que é a da arte, que não é uma saída qualquer. É muito legal essa história também e é um filme que eu recomendo. Bem bacana. Tchau.